Olá, bem-vindos ao ElectroTimes, eu estou aqui na Feira Novo de Novo, que acontece todo mês aqui na Praça da Benedito Calixto, e vou mostrar pra vocês como é, tem vários brechós muito legais, tem algumas peças que eu estou expondo aqui também no brechó da Simone, que é o brechó Amiga do Garimpo, e vou mostrar os brechós aqui pra vocês. Olha, pra quem sempre quer roubar meu macaquinho, tem macaquinho. E esse, gente, é muito amor. Ai, esse macaquinho que eu não tinha falado, né? É lindo. O que? Eu achei que tinha vendido já. Nossa, maravilhoso ele. Era legal. Olha, maravilhoso ele. Olha como esse dia. Nossa, também ele tem uma cinturinha. Sim. Mas acho que cabe. Você? Acho que cabe. Vamos provar. Posso provar. Eu sabia que você ia gostar desse. Olha o estante dessa linda. Ela está já recebindo esse vestido. Queridas, olha esse vestidinho midi, socorro. Maravilhoso. Quero roubar pra mim. Olha só esse blazer, maravilhoso, vermelho. Ai, que lindo esse também. Esse vestidinho, eu amei, mas provavelmente não serve em midi. Esse aqui também é maravilhoso. Ai, gente, floridinho. Olha só. Que fofa é esse do mesmo. Esse vestidinho é fofo também. É muito fofo. Mas ele também é pequenininho, né? Nossa, sim. Tá bem vintagezinho. É muito show. Ok? Muito show. Gente, essa aqui é muito bonitinha. Sério. Usar ir assim no dia a dia, querida. Total. É, óbvio. Sai assim, ó. Red carpet, não? Não. Esse aqui é o Ombrechó, que tem peças masculinas, que é da Bruna. Deixa eu mostrar a Bruna. Ela tem peças masculinas maravilhosas, gente. O brechó dela. Então, ó, pra quem reclama que não tem roupa masculina em brechó, aqui tem vários. E a gente participa dessa feira todo mês. É uma feira que acontece mensalmente. E a gente tem nosso brechó online. Então, assim, o pessoal do Brasil inteiro pode comprar, que a gente envia. E é abastecido semanalmente. Então tem muita peça legal lá. Olha essas botas maravilhosas. Esse é o Darkseid. São as peças do acervo 1830. Olha só essa jaqueta. Olha que linda essa camisa. Trabalho aqui. Várias jaquetas. Jaquetas sempre bombando, né? Olha, tem uma amarela maravilhosa. Ah, e aqui também tem provadores, tá vendo? Então você pode pegar as peças e provar aqui. Aqui tem mais roupas. Tem muita coisa, gente. Agora eu tô aqui no cabideiria. Vamos ver as peças. Já gostei desse macaquinho. Olha que fofo. Peças pretas. As peças da cor que eu gosto. Tem bastante coisa estampada. Na estampa. Olha, tem um brechal de roupas infantis. Que fofo. Olha só, gente. Que fofinho. Blusinhas. Olha que fofura. Agora eu vim aqui experimentar algumas coisas. Vamos ver, gente. Que a gente vem aqui pra vender as coisas. Mas quer comprar tudo. Esses garimpos que a Simone faz já pensam em mim. Olha isso, gente. Não dá, né? Olha essa bermudinha amarela. Muito linda. E agora? Será? E essa saia da Antiques que eu quase comprei quando lançou. E daí desisti. E agora ela tem aqui, gente. Uma saia da Antiques. Tá 38. Do meu tamanho. Ai, socorro. Esse é tipo um macacão. Meio diferentão. Tá vendo? Ele tem essa partezinha assim. E daí uma calça. De veludinho. Achei bem diferente. O da dona vintage tá aparecendo aqui no meu sutiã. Tá, gente? Mas só pra experimentar. Olha só. Ele é muito fofinho. Maravilhoso. Mas até serviu. Mas ele marca muito aqui na barriga. Então acho que eu não vou conseguir usar. Mas olha. Ele é muito lindo. Tem um lacinho aqui. Meio xadrezinho amarelinho. Gente, olha que graça esse vestidinho. Todo bordadinho assim, ó. E ele é um xadrezinho amarelo. Tô vendo? Olha o detalhe do bolso. Vou experimentar. Ó, eu tô aqui com a Saís. Oi, tudo bem? Que é seguidora. E ela vai mostrar as coisas que ela já comprou por aqui, gente. Vê o bag. Tem essa camisa aqui, ó. Dona vintage. Maravilhosa. Ela tem umas... Tem uma estampa, assim, de uns risquinhos, assim. Coisa mais linda. Inclusive, eu fiquei sabendo que a Bá fez vários looks com ela, né? Com essa. Sim. Agora vamos lá. Esse casaco aqui. Maravilhoso. Ele é de lã, eu acho. Obrigada. Tem esse bolsinho e a manguinha aqui deles. Toda de lãzinha. Bem fofinho. Ai, que lindo esse casaco. Maravilhoso, né? Vamos lá. Tem mais? Esse foi R$50. Ah, esse daqui é muito especial. Ah, essa aqui... Essa é vintage, tipo, vintage real, assim. Ano 70. Não, olha... Olha essa estampa, gente. Olha isso. Maravilhoso. Essa aqui foi um pouco mais carinho, mas... Muito lindo. Super vintage. Muito linda, né? Mãe, quer mostrar as suas? Quer. Pega as suas. Quer. Quero mostrar. Esses daqui não são meus, né? Mas... Vamos lá. Essa camisa aqui de linho... Ai, que linda. Super... Ela tem uns risquinhos aqui, ó. Muito lindo. Tecido. Mara. Quanto faz? Essa aqui foi... Foi R$30. R$30. Esse daqui também é dona vintage. Maravilhoso. Ó, muito linda. Essa foi R$35. Muito linda, né? Ó, gente. Já estão tudo desmontando. Acabou a feira. Todo mundo aqui guardando as coisas. Nossa senhora. E foi muito legal, gente. Deu pra conhecer vários brechós legais aqui que eu não conhecia. Teve um monte de gente que já me conhecia. Foi muito legal também. E se você gosta de brechós, já se inscreve aqui no canal, deixe seu like aqui nesse vídeo. E me contem se você já foi nessa feira, se você conhece, se você gosta. Deixem outras feiras aqui de hoje pra estudar isso também aqui nos comentários pra gente conhecer. E é isso. Tchau.